Na manhã de ontem, socorristas do SAMU foram acionados a uma ocorrência registrada no bairro São Miguel. Por volta das 11 horas e 20 minutos, uma motocicleta Yamaha Factor e um GM Corsa colidiram neste trecho na avenida Guilmar Lopes. Com o impacto da colisão, uma pessoa ficou ferida. Ela foi atendida pelos socorristas que realizaram os primeiros atendimentos e a encaminharam à casa hospitalar.